Aí ó, meu sonho é ter uma dessa grisalhona hein, linda demais cara, quando eu falo pra vocês meu sonho é ir pra um campeonato de barba, é isso que eu tô falando tá ligado, penteados de barba, mano a minha tem muito que evoluir, isso daí é pra minha inspiração